Domando o Tigre, a história do caça F-5, parte 34. Começa a modernização. Antes mesmo da assinatura oficial do contrato de modernização, que passou a ser chamado de programa F-5-BR, o primeiro do 14º Grupo de Aviação Esquadrão Pampa entregou dois caças F-5 para a Embraer. Eram aeronaves pertencentes ao segundo lote adquirido pela FAB, Força Aérea Brasileira. Um avião era do tipo biposto, versão F, ou Foxtrot, e o outro, monoposto, versão E, Eco. Eles serviriam como protótipos do programa. O cronograma da época era entregar até 2006 47 caças F-5E e F totalmente modernizados. A realidade mostrou que a integração de modernos aviônicos de diferentes procedências não era uma tarefa simples e nem rápida. A Embraer, embora já tivesse larga experiência com aeronaves de vários tipos, chegando até a produzir as derivas verticais do F-5 em estrutura composta Honeycomb, ainda não conhecia completamente o caça. Por contrato, cabia à empresa não só modernizar cada avião, como também fazer toda a tarefa de inspeção e reparos de nível 3, também chamada de inspeção nível parque, realizada a cada 1.200 horas de voo. Nela, a aeronave é toda desmontada e remontada após uma inspeção minuciosa e reparos estruturais e de corrosão que sejam necessários. Além disso, cabia à Embraer modificar estruturalmente a fuselagem frontal para receber o novo radar. Fazendo as malas! Por estes motivos, técnicos e engenheiros da Embraer fizeram as malas e foram para Santa Cruz absorver a experiência de mecânicos e pilotos do primeiro grupo de aviação de caça, militares que haviam acumulado muito conhecimento do avião por 25 anos. Da mesma forma, alguns especialistas do PAMA-SP, o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, que é responsável pelas inspeções nível 3 do F-5, foram transferidos para São José dos Campos. O objetivo era ajudar os técnicos da Embraer nos procedimentos de desmontagem e remontagem de diversos componentes estruturais, que eles conheciam como ninguém. No fim das contas, o que aconteceu foi que conforme a frota de F-5 em operação atingia as 1.200 horas, a inspeção nível 3 era realizada no próprio PAMA-SP, como de costume. Mas ao invés de voltar ao esquadrão de origem, a célula era mandada para modernização na Embraer. Em São José dos Campos, na sede da empresa, os trabalhos nos dois protótipos seguiram nas instalações que foram utilizados no passado para a linha de montagem do AMX. A ideia era desenvolver todo o trabalho inicial em São José dos Campos, incluindo montagens dos protótipos, ensaios em voo e certificação. No entanto, o processo de modernização das aeronaves seguintes ocorreria nas modernas instalações de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, inauguradas em junho de 2002. Entre outras facilidades, a planta de Gavião Peixoto passou a contar com uma pista com cerca de 5 quilômetros de extensão, a maior do Brasil. Os Poucos Quando o processo de modernização dos caças F-5 foi contratado, a FAB possuía apenas três aviões do tipo biposto, o F-5F. E conforme já mostramos, um deles foi entregue a Embraer logo no início do processo, para que fosse utilizado como banco de provas e para ensaios em voo. Dispondo de somente dois F-5 Fox para formar novos pilotos, o uso dos mesmos pelo esquadrão Pampa passou a ser muito bem administrado, para que não entrassem em revisão nível parque ao mesmo tempo. Com a padronização da frota após o processo de modernização, não haveria mais necessidade de manter todos os F-5F em canoas. Sendo assim, a regra passou a ser a operação de um biposto em canoas, outro em Santa Cruz e o terceiro passando por revisão. Desta maneira, cada unidade passou a fazer a conversão dos seus próprios pilotos, embora a quantidade de apenas três F-5F fosse uma vulnerabilidade crítica, que precisaria ser sanada. Mike's no Pampa Conforme estabelecido pelo comando da aeronáutica, a primeira unidade a receber o F-5 modernizado, que ficou conhecido como F-5M, ou Mike, seria o esquadrão Pampa. Enquanto as aeronaves passavam pelo processo de modernização, a base aérea de canoas sofreu modificações para recebê-las. Dentre elas, estava a construção de um novo prédio para receber o simulador de F-5M e a modernização do hangar de manutenção. Em função de atrasos ocasionados no processo de integração dos sistemas da aeronave, o primeiro F-5EM só foi aceito pela FAB em junho de 2005. Após a aceitação, a aeronave foi preparada para ser transladada para o Pampa. Em setembro de 2005, pousava na base aérea de canoas o F-5 modernizado, matrícula FAB 4856. Curiosamente, o primeiro F-5EM a ser entregue para o setor operacional era também o primeiro F-5E construído no mundo e entregue pela Northrop em 1972. Tendo servido na Força Aérea Americana, no papel de agressor, ele foi adquirido e usado pelo Brasil no final da década de 1980. Um hiato considerável ocorreu até que o segundo F-5 modernizado fosse entregue ao esquadrão. O FAB 4869 chegou à canoa somente no começo do ano seguinte. Mas com a normalização das entregas ao longo de 2006, o esquadrão Pampa absorveu rapidamente as vantagens que o novo F-5 trouxe e pôde finalmente atuar como uma unidade de combate contando com a nova aeronave. CLS E mudanças na manutenção Embora a adaptação ao voo tenha sido rápida, o novo F-5, como era de se esperar, acabou modificando a forma da aeronave ser mantida pelos esquadrões. As equipes de solo passaram a se concentrar na célula e nos motores, itens que já dominavam. Bastou apenas uma adaptação à nova lógica de funcionamento da eletrônica da aeronave. Em relação à parte eletrônica, foco de modernização do caça, as equipes de solo passaram a gerenciar um sistema altamente modular de componentes do tipo LRU, Line Replacement Unit. Vamos explicar o que significa esse termo em inglês. Se uma LRU apresentar defeito e a equipe não conseguir solucionar a pane rapidamente, ela pode ser substituída por outra do estoque em minutos. O item em pane é registrado no sistema e em seguida encaminhado à empresa que presta suporte técnico. A AEL Aeroeletrônica, através de um contrato tipo CLS, Contractor Logistics Support, presta toda a assessoria técnica e reparos dos itens eletrônicos em pane. Alguns componentes do radar também possuem apoio da AEL, mas a maior parte deles fica a cargo do fabricante italiano. A nova forma de gerenciar a manutenção permitiu de imediato um aumento da disponibilidade das aeronaves, em torno de 20%. No entanto, o custo para manter o CLS é considerável. a ENDE all the you 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 you